O Corpo de Bombeiros atuou em mais uma ocorrência de princípio de incêndio em Pato Branco. Este foi no bairro Brasília, por volta das 16h30min, no cruzamento das ruas Aymoré e Nereu Ramos. Felizmente, a ação rápida dos bombeiros impediu que as chamas tomassem conta da residência. Ele iniciou em nenhum dos quartos e a caloria era grande e a caloria se espalhou por toda a residência. Então, se observa em todos os cômodos da residência, uma fuligem na parede próxima ao forro. E quando nós chegamos pela janela externa do cômodo, que tinha um incêndio, havia um pequeno foco de incêndio com um pouquinho de água e nós conseguimos apagar. Mas dentro da residência havia bastante fumaça. Nós utilizamos um exaustor para fazer uma pressão positiva, jogando ar mais limpo para dentro da residência e auxiliando na retirada da fumaça de dentro dessa casa. O que também reduziu bastante a propagação das chamas foi ser uma residência em alvenaria e o forro em gesso. Então, ele não propagou para o forro. Se fosse qualquer outro tipo de forro, por exemplo, um forro de PVC, provavelmente teria derretido e atingido os madeireitos da forração também. E aí